Olá a todos! Hoje pra vocês um legítimo canhão de uísque que muita gente não entende direito ele. Muita gente despreza. Você não sabe o que tu tá perdendo. Vem comigo, vamos falar de Curry Sark, 18 anos. Pessoal, e antes de começarmos o vídeo, quero lembrar vocês que o canal do Thierry é um canal que tá desmistificando o mundo do uísque ajudando a galera a beber melhor, pagando o valor mais justo. Tu tem que se inscrever nesse canal que definitivamente você vai curtir nos acompanhar. Vem pra cá, tá bom? Vamos agora falar um pouquinho sobre Curry Sark, ou Cut Sark, pra muitos, 18 anos. Um uísque que, se eu não faço review logo a capa, realmente é isso, porque assim, ele tá... Eu corri pra fazer o review porque ele tava indo fácil, certo? E um uísque que, acreditem ou não, é rico de McAllen, Highland Park, Green Rods... Pra vocês terem uma noção, é uma loucura de blend. Isso aqui é um blend, gente. Isso aqui não é um single malt. É um blend de 18 anos, mas que tem uma qualidade excepcional. Bom, detalhe, a Curry Sark é uma marca bem antiga, que surgiu no começo do século passado, mas que em 2010 foi vendida pra ninguém menos que a Edmonton Group. Vocês têm noção o que é? Quem são esses caras? A Edmonton Group é a dona da McAllen e da Highland Park. Só isso. E este uísque é lotado de McAllen e Highland Park. A Edmonton Group, inclusive, foi dona da Curry Sark até... Deixa eu colocar aqui do lado... Até 2018. Em 2018, ela vendeu a marca Curry Sark para uma empresa francesa. Ao vender a marca Curry Sark pra essa empresa francesa, a Edmonton Group fez um acordo com essa empresa francesa que no período de transição eles continuariam fornecendo os uísques para a Curry Sark. Porém, infelizmente, acabou o acordo e a Curry Sark foi água abaixo caindo muito a qualidade dela. Porém, se vocês encontrarem garrafas de antes de 2018, lá de 2010 até 2018, saibam que vocês estão pegando as garrafas do período Edmonton Group, imediatamente esses Curry Sark que vocês vão ter acesso são excepcionais. E isso daqui, definitivamente, é um blend excepcional, tá bom? Já começa assim, revelando que o negócio aqui é bruto, tá certo? Pessoal, falando um pouquinho sobre a garrafa, tá? Uma garrafa menos diluída, mostrando que a Edmonton Group realmente tinha aí muito bom senso. São 43% de teor alcoólico, menos água, tá? E uma garrafa bonita, uma caixa bonitona, estruturada. E esse uísque review só aconteceu por causa de um cara incrível chamado Valdemir. Valdemir, obrigado. Você sabe que você mora no peito, cara. Tamo junto. Muita coisa acontece aqui no canal por causa da galera que dá uma força pra nós. E o Valdemir hoje é homenageado. Valdemir, vá, vá. Você achou, cara? Pessoal, vamos então avaliá-lo usando uma taça de conhaque. Gente, é uma taça de conhaque pequena, são 400ml nessa taça. E é muito gostoso fazer review com ela. Por quê? Como o bojo dela é muito mais largo, ela acelera muito mais a evaporação do uísque. E ela ainda é fechadinha pra você captar com o teu olfato. A taça de conhaque pequena é deliciosa para degustar. Já fica mais uma dica pra vocês. Carvalutia é cheio de dica. Ocularmente, um uísque dourado fechado. Não é acobreado, ele é bronze, meio beige. Bonito, um caramelo. Belíssimo uísque que escorre na taça de forma mediana. Não é um tolso na taça, tá? Mas ele forma a coroa e tem aí suas lágrimas travadas. Já nos dá uma expectativa legal de um uísque encorpado, um uísque interessante. No olfato pra vocês, vamos lá. Pessoal, no olfato, um uísque doce. Caramelo baunilha, normal. Porém, ele tem um que de nozes. Ele tem uma nuance de noz pecã e de nozes chilenas. Ele chega a me lembrar uma torta marta rocha. Ele chega a me lembrar um bolo de nozes, tá? Isso é muito legal. São raros. No geral, o pessoal fala, ah, blend tem um amendoado. Né? Sim. Mas esse cara, além do amendoado, tem nozes. E é claro, esses nozes. Além disso, um uísque frutado, um uísque doce, um uísque amadeirado, um uísque potente, de boa entrega. Realmente, ele é um blend com uma entrega legal. E eu vou revelar uma coisa pra vocês. Eu tava bebendo macalão. Quando eu tirei as notas de degustação dele, eu tava bebendo macalão. E toquei. O macalão é muito mais potente, muito mais legal e tal. Mas ele é muito mais complexo do que aquele macalão que eu tava bebendo antes dele. Eu preparei um paladar dele com macalão. Olha que loucura. Além disso, gente, um uísque herbáceo, talcado. Raspas de limão, cítrico. Ele também tem um quesinho que me lembra pólvora. Esse quesinho que me lembra pólvora, inclusive, vem da macalão. A macalão tem um DNA bem clássico, bem claro. E ele, ao fundo, bem ao longe, me traz esse DNA das especiarias macalão, do corpo macalão. E nesse caso, ele acaba me remetendo um pouquinho à pólvora que eu sinto no olfato. Uísque rico, uísque completo, uísque complexo. Realmente, um uísque muito bacana. Vamos ao paladar pra vocês. Cheers! Então, no paladar pra vocês, um uísque que ele é picante, quente e meio revoltado, tá? Ele tem um acabamento no paladar um pouquinho pior do que no olfato. No olfato, ele é mais rico, no paladar um pouco menos rico. Além disso, ele também lembra muito mel. Na verdade, no próprio olfato, ele trazia muitas nuances de mel. Segue com essa característica. É herbáceo, é frutado, amadeirado. Além disso, doce, baunilha, caramelo, tá aqui claramente. O uísque, ele por ser um pouco quente, um pouco rebelde, ele me lembra um pouquinho de grapa, que é o destilado de uva, tá, gente? Além disso, uma erva amarga, dá pra perceber aqui no paladar. Um uísque rico no paladar, porém, ele dá uma assustada no paladar. O que ele te entrega com uma elegância incrível no olfato, no paladar ele já é um pouco rebelde. Um uísque que levou, gente, na bíblia de Jim Murray 88 pontos e um uísque que levou 81.5 pontos na uísque base. O uísque base é bem mais exigente que o Jim Murray, então assim, é uma pontuação legal. E o Jim Murray 88 pontos também é uma pontuação bem bacana. Eu recomendo geralmente os uísques com mais 90 pontos, quando a gente usa como referência a bíblia do uísque, mas tá legal. O fato de ter Macallan Highland Park aqui dentro e dar pra perceber a Macallan aqui dentro é muito bacana. A especiaria que você sente no paladar é fruto de Macallan. Esse negocinho de pólvora, esse residual, você percebe claramente que tem um quesinho de Macallan aqui dentro e é muito elegante. Vou pra finalização pra vocês. Cheers! Gente, finalização. Maltoso, doce, herbáceo, média. Ele tem uma erva amarga aqui que é muito legal. Então chega a me lembrar um pouquinho de lupo, pra você ter uma base. Muito bacana. Uma finalização média, simples, um residual elegante. Esse residual, como eu falei, me lembra uma ervinha amarga, junto ao maltoso, doce. Um pouquinho seco, inclusive, no residual, quer dizer, ele tá dando uma secada na boca. Um uísque bem decente, bem legal. Um uísque que, infelizmente, a gente não encontra importação oficial no Brasil. E se porventura começar a importar, vai ser da nova geração dos franceses. Mas, às vezes, a gente encontra no Mercado Livre, em alguns lugares, por aí, esse carinha. Vale a pena? Pessoal, ele é um blend de 18 anos, que está no nível da categoria dele aí, talvez um pouco acima de um Gold Label 18 anos, um Platinum Label 18 anos. Se vocês encontrarem ele por um preço aí, até os 450 reais, eu acho que é uma experiência bem válida, tá? Porém, ele é raro no Brasil. Espero mesmo que, se vocês encontrem, vocês comprem, porque é um uísque bom. É um uísque que me surpreendeu. Eu pensava que ele ia seguir a linha do Carissark convencional, uma coisa muito básica, muito leve. E esse cara, Deserenton Gramp, é muito, muito legal, tá bom? Lembre-se de se inscrever nesse canal, lembre-se de soltar o dedo no jóia, nossa moeda de troca nos ajuda para caramba. E, além desse fato, compartilhe o nosso material. Meu amigo, se você quer ajudar o canal de verdade, compartilhe o material, que você vai estar dando uma força incrível. Não esqueça também que, na descrição do vídeo, no primeiro comentário, toda vez que eu solto um vídeo, eu atualizo as promoções que eu encontro. Então, tem promoção de uísque aqui na descrição e no primeiro comentário também. Corre lá, dá uma conferida, tu vai achar alguma coisa legal pra ti. Um grande abraço, até o próximo. Fui!